Quem passa pela Marginal Botafogo já prevê dor de cabeça com a chegada do período chuvoso. A gente sempre procura dirigir do lado esquerdo, porque a gente teme do lado direito, porque a gente teme muito o lado esquerdo. O trabalho que eles estão fazendo aí não vai resolver nada. Eu passo aqui todos os dias e esse serviço pra mim não vai ter resultado não. As máquinas continuam trabalhando, assim como os funcionários que fazem o trabalho braçal. Mas e aí, como é que está esse andamento? O primeiro trecho ali do canal de concreto foi quando a gente iniciou as obras, que era o trecho mais crítico, o mais importante, o de maior problema. Já está ali da ordem de, em termos de volume de concreto de recuperação, da ordem de 40, 45%. A previsão lá é que daqui a duas semanas a gente libere uma parte desse trecho ali perto da Vinda Araguaia. A previsão para a entrega das obras ainda é para o começo de dezembro, ou seja, ainda tem muito trabalho pela frente. Por isso, o motorista que passa aqui pela marginal se pergunta, se chover forte, como no ano passado, será que o serviço, que ainda não foi concluído, vai resistir? A gente está tomando um cuidado para que a gente sempre deixe metas prontas, de maneira que, uma vez chovendo, não ocorra danos, desmoronamentos, perdas do serviço executado. Agora, evidentemente, cada vez que chove, provoca, sim, um atraso, um retalho de obra. Esse trabalho agora tem o foco principal de impedir os desmoronamentos. O projeto, para evitar os alagamentos, como os que aconteceram principalmente no ano passado, segundo os responsáveis pelo trabalho de reparo na marginal, é para a segunda etapa da obra. Ela deve começar ainda este ano e durar seis meses.